Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E um saudável agradecimento, agradecemos a todos os componentes, ao nosso Colégio Reitor Miguel Camor, à Prefeitura de Silocílio e ao professor Marcos França, mensagem, reitor, quem não é, não se mete com vocês! Para vocês, fazendo a sua participação especial, Banda Contemporânea! Banda Contemporânea! Banda Contemporânea! Banda Contemporânea! Banda Contemporânea! O que é isso? Amém. 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 Música Vamos aplaudir o tempo lá e a gente está aí Música